É galera, agora eu entendo o que meu pai falava, quando ele falava eu não conseguia entender assim, tipo Gui, você ama nós, seu pai, sua mãe? Eu amo. Aí você ama bastante? Pai, eu amo vocês incondicionalmente. Aí ele falava assim, você vai ver quando nasceu o seu pedacinho. Gente, nem nasceu e o amor é extraordinário. É claro que amor de filho para mãe é um e amor de pai para filho é outro. São dois amores, são dois amores, são incríveis. Mas o amor de pai para o filho envolve, além do amor, o cuidado, o zelo, o carinho. Então eu acho que eu estou começando a entender, então eu acho que é isso. Lógico, a gente tem um amor, tem o zelo pelos pais? Tem. Mas a gente tem aquela cabeça assim, meu pai me fez, meu pai me criou, meu pai cuida. Tanto é que quando a gente tem algum tipo de problema, alguma coisa, para onde a gente vai? Para o colo dos pais, agora é diferente. Agora eu sinto aquela obrigação, aquele dever que tem um serzinho ali batendo o coraçãozinho que é meu, que eu preciso cuidar dele. Eu tentei fazer esse vídeo algumas vezes e não consegui. Então eu acho que eu consegui me expressar e colocar para fora um pouquinho do que é o amor de um pai para o filho. Eu tentei fazer esse vídeo.